Esse é o DJ F7, só toca fumadão, é uma resuma do homem, é J.A.C. no beat, no beat. Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso? Vivo pensando besteira de você, tá nos jogando aqui, 4 na alda tu vai, você sabe que eu me amargo. Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso? Vivo pensando besteira de você, tá nos jogando aqui, 4 na alda tu vai, você sabe que eu me amargo. Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela fazia, acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha, não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada É cinquenta por cento, santo e os outros Cinquenta safada, é cinquenta por cento, santo e os outros Cinquenta safada, é cinquenta por cento, santo e os outros Cinquenta safada, é cinquenta por cento, santo e os outros Maravilha, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de quatro na onda Você sabe que eu me amargo Eu me amargo, eu me amargo Eu me amargo